Oi, gente! Então, hoje eu estou aqui gravando Descomplica na Flaptec. Então, hoje eu estou trazendo aí uma novidade, gente, para quem é apaixonado do Faça Você Mesmo. E eu estou aqui com o Flávio. Prazer, Flávio. Prazer é meu. E o Flávio, gente, ele tem uma loja aqui na São Pedro há mais de 15 anos, né, Flávio? Fizemos 15 anos esse ano. E o Flávio trabalha... Me conta um pouquinho, Flávio, o que você trabalha aqui? Nossa empresa é uma locadora de ferramentas para construção civil e estamos agora com esse serviço novo, né, que é o Faça Você Mesmo. Então, gente, vou explicar, né, olha só. É o Loca e Lixa, gente. Loca e Lixa é um serviço aí que a gente vê, às vezes, na TV, aqueles irmãos da obra, que as pessoas conseguem fazer tudo dentro de casa e nós ficamos com inveja, né? Meu Deus, mas nós aqui não conseguimos fazer nada, gente. Esquece. Porque o Flávio, junto com a Loca e Lixa, estão trazendo essa tecnologia. E eu estou falando, gente, de restauração de piso de madeira. Me conta, Flávio, como que é? Como que vocês tiveram essa ideia? Porque, pelo que tu me contou, se a pessoa tem um piso de madeira, ela manda foto para vocês do piso e vocês orientam tudo para a pessoa mesmo fazer essa restauração. É verdade isso? Exatamente. A pessoa está com um problema no piso lá, se comunica com a gente. Pode ser pelo WhatsApp, manda uma foto, manda uma metragem. A gente já diz qual é a máquina, qual é o produto, quantas lixas vai precisar, quanto tempo. E a gente faz a entrega, também dá um apoio também. Se a pessoa, ah, não sei mexer na máquina, como vai fazer? E a gente dá um apoio para a pessoa fazer ela mesma lixar a sua madeira. E, gente, o legal é que a gente mesmo pode fazer. Você está vendo aqui, ó, essa máquina é uma das máquinas que a gente utiliza para fazer o lixamento do piso. E o bacana, gente, é que a gente consegue restaurar nós mesmos sem contratar mão de obra, sem contratar terceirizado. Claro, né, gente, a gente está falando aí daquelas pessoas que têm vontade, né, de, ah, eu mesmo quero fazer. Mas se você não quer fazer, também pode ligar para cá, que a Lock Lixa também tem um pessoal especializado para restaurar o piso, isso? Exatamente. Vai que a pessoa não gosta de fazer, não tenha tempo e quer cuidar do seu piso, fazer uma obra no seu piso, lixar. Nos comunica, a gente dá o valor, dá qual é o produto e a gente vai, faz o serviço e entrega prontinho. E, gente, o legal é que o aluguel é por dia. Então, o que acontece? A gente tem um piso pequeno, né, um dia dá para fazer, né? E dá para deixar esse piso pronto em um dia, é isso? Às vezes a pessoa vem aqui e quer deixar uma sala, só um quarto que estragou, perfeitamente. Dá para ir à máquina de manhã e no outro dia de manhã a gente pega, dá uma diária só. Ficou curioso, gente? Está aqui os telefones, ó, a gente está passando aqui. Entra em contato lá com a Flaptec e a Locklisha, fala com o Flávio, com o Rude, que tem consultores especializados para restaurar o seu piso de madeira ou você mesmo restaurar, né, Flávio? Exatamente. E a gente vai contar isso na próxima semana.